Bom dia, na verdade boa noite, aqui é a Termis e hoje eu vou entrevistar o Rafael Yandti a respeito de concreto. Boa noite, Rafael. Bom dia, Esteves, como é que vai? Tudo bom? Eu queria primeiro que tu fizesse uma apresentação de quem tu é, o que tu faz. Então, eu sou um quase engenheiro, sou estudante de engenharia civil e estou atualmente trabalhando com avaliações de imóvel. Eu trabalho na BSG, Engenharia Patrimonial, e é isso que eu faço, eu avalio quanto que vale o imóvel e vejo qual é o valor de mercado. Tá certo, então vamos direto ao assunto. O que é concreto? Concreto. Concreto é algo certeiro. Não, estou brincando. Concreto é algo que a gente usa para construir. E o que é feito concreto? O concreto é feito de brita, areia, cimento e água, basicamente. Na verdade, existem outros aditivos que podem compor o concreto, mas por agora vamos dizer que é isso. E existem diferentes tipos de concreto? Certamente. Existem vários tipos de cimento em primeiro lugar. Existem cinco cimentos. diferentes, o CP1, o CP2, o CP3, cada um desses cimentos, eles são compostos por diferentes quantidades de elementos, mas eu não vou entrar muito a fundo nessas diferenças. O importante é saber é que existem vários tipos de concreto, sim, mas eles têm sempre a mesma função, que é resistir aos esforços das estruturas. Então, falando de concreto, existe alguma nova tecnologia relacionada aos tipos de concreto? Na verdade, todos os dias aparece uma nova tecnologia relacionada a esse assunto, porque existem vários pesquisadores que estão fazendo um ótimo trabalho ligados a isso. Mas um dos concretos que eu posso citar, que eu acredito ser muito bom, e que a gente não utiliza ele com todo o potencial que ele tem, são os concretos autodensáveis. Na verdade, eu tive numa palestra esses dias sobre esse assunto, e que me deixou bem impressionado, porque esse concreto autodensável pode ter vários benefícios na construção. Qual é a diferença dele para os outros tipos de concreto? Qual é a vantagem? Quais são as vantagens do concreto autodensável? É. Só para não ser que eu já respondo. Bom, o concreto autodensável, como já diz o nome, ele é auto-adensável. E para quem não entende o que é adensável, ele preenche todos os espaços, mesmo que tu não faça nenhuma força. Então, existem formas na construção dos imóveis. A gente faz formas. Sabe aquela forma que tu usa para fazer um bolo? É a mesma coisa. Só que em vez de tu preencher aquela forma com os ingredientes do bolo, tu preenche aquela forma com concreto. E geralmente o concreto convencional, ele é preenchido, e ele precisa ser vibrado, para conseguir preencher todos os espaços vazios. E no concreto autodensável, isso não é necessário. O concreto próprio, através do seu peso, consegue preencher todos os vazios. E a grande vantagem é que... A grande vantagem é que não precisa ter vários operários ao mesmo tempo na hora da concretagem. Então, tu reduz a quantidade de mão de obra no campo de trabalho, o que te economiza dinheiro e economiza tempo. Essas são as duas principais características do concreto autodensável. Então, já que ele traz tantas vantagens para uma obra, como dinheiro e tempo, Por que que os construtores, os engenheiros de hoje em dia, eles não usam essa tecnologia, esse tipo de concreto? Eles acabam não usando essa tecnologia, porque as pessoas têm medo do novo. E com o instrutor não é diferente. Como ele não está acostumado a utilizar essa técnica de construção, Ele não sabe como funciona, ele não tem total controle dos mecanismos dessa concretagem, dessa tecnologia. Então, ele tem dificuldade e medo de implementar isso na sua obra. E a pergunta que tu pode estar pensando em fazer é... Como fazer para os construtores começarem a usar mais essa tecnologia? E a resposta que eu dou é que é preciso fazê-los entender que economicamente isso é muito viável e vale muito a pena. Como fazer para os construtores perceberem que essa tecnologia vale a pena economicamente? Através da concorrência. Então, eu te garanto que se um construtor quer ser o concorrente, Fizer alguns empreendimentos com um custo bem abaixo do normal, E conseguir vender os seus imóveis, conseguir construir mais rapidamente, E vender os seus imóveis por valores menores, E conseguir ter mais impacto, Ele vai ganhar mais espaço. E aquele construtor que continuar na tecnologia antiga, Vai perdendo espaço. Então, a concorrência é a chave do negócio. É fazer com que uma das empresas comece a usar isso, E comece a recolher os frutos dessa nova tecnologia, Que os outros construtores vão ter que aderir a ela, Para conseguir se manter no mercado. Simples assim. E foi isso que aconteceu lá na Bahia, Onde um dos construtores começou a fazer isso fortemente, E toda uma indústria começou a se moldar para usar essa tecnologia. E hoje em dia lá é muito mais usado, E eles conseguem ter essa vantagem quanto ao resto do país. Então tá, vamos encerrando a entrevista, gostaria de agradecer. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri